Hoje eu estou há um bom tempo sem gravar alguma música ao som aqui do Clarim e hoje me bateu a saudade, resolvi, né? Eu estou sempre tocando, vez em quando, mas gravando, confesso que não. Mas hoje me deu essa vontade, vou fazer isso agora. A música Amor Selvagem, do Zezé de Camargo e Luciano. Espero que vocês gostem. Eu adoro. A música Amor 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 A música Amor